Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje eu irei falar tudo que você precisa saber sobre o produto Lumi Hair. Eu tenho certeza que vocês estão aqui neste vídeo e você deseja saber se o Lumi Hair vai mesmo te ajudar a restaurar a saúde dos seus cabelos, das unhas e da pele. E se este é o seu caso, você está aqui neste vídeo, fica comigo até o final deste vídeo. Hoje vai ser um vídeo super curto, mas com a finalidade está esclarecendo todas as suas dúvidas em relação ao Lumi Hair, para que você não perca dinheiro. Mas antes, eu tenho um aviso muito importante para te dar. O Lumi Hair só é vendido através do site oficial do produtor. O Lumi Hair, gente, não é vendido através do site de terceiro com Mercado Livre, OLX, Amazonas, Shopee, Farmácia. Isso é para estar protegendo você, consumidor, de não estar comprando produto falso até perder dinheiro e pior, colocar a sua saúde em risco. Para que isso não ocorra com você, eu deixei aqui embaixo na descrição deste vídeo o link oficial do produtor, que você pode estar acessando quando você terminar de assistir esse vídeo. E também deixei junto desse link um link de amostra grátis. Então vamos lá, gente, o que é o Lumi Hair? O Lumi Hair, gente, é um suplemento capilar completo para a recuperação da saúde dos seus cabelos, que ajuda a acelerar o crescimento dos cabelos, dos cílios, diminuindo a queda, fortalecendo as unhas, nutrindo a pele e o organismo. Como é que isso é possível? Você deve estar me perguntando. Gente, é possível porque o Lumi Hair, ele traz um complexo multivitaminas, que contém as principais vitaminas e minerais para restaurar a saúde dos fios de dentro para fora. Ele traz, gente, a biotina, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina C, a vitamina K, o zinco e muitas outras vitaminas e minerais, que são componentes responsáveis para restaurar a saúde do cabelo, fazer ele parar de cair e acelerar o crescimento. Estudo realizado nos Estados Unidos comprova que a deficiência de vitamina e minerais na vida de qualquer pessoa leva ela a experimentar diversos problemas, inclusive a queda prematura do cabelo. É por isso que eu decidi fazer este vídeo compartilhando com vocês sobre o Lumi Hair, pois ele é o único produto que traz as vitaminas e minerais essenciais responsáveis para restaurar a saúde dos cabelos, equilibrar o seu organismo e fazer ele parar de cair e acelerar o crescimento. Gente, o Lumi Hair não tem nenhuma contra-indicação. Ele é aprovado pela Anvisa, sendo assim você pode estar usando ele tranquilamente. E como que você vai fazer o tratamento com o Lumi Hair? É muito simples, gente. De acordo com o produtor, você vai estar tomando uma cápsula por dia de manhã, tá? Pois a absorção dos nutrientes pela manhã é maior e os resultados serão maiores. A Lumi Hair proporciona tudo o que você precisa para ter um tratamento capilar completo e único. E por quanto tempo, em quanto tempo vocês vão ver resultado? Você deve estar me perguntando. Gente, de acordo com o produtor, a Lumi Hair é um tratamento de dentro para fora. Ou seja, vai regenerar as células do seu cabelo a partir do equilíbrio do seu organismo, trazendo mais benefício em conjunto para a sua pele, para a sua unha e para o seu cabelo. A partir de 15 dias de uso, algumas pessoas já relataram melhora visíveis. E outras relataram que viram mudança após 30 dias de uso. E qual que é o tratamento mínimo? Gente, o tratamento mínimo é de 3 meses para manter o seu organismo equilibrado e seus cabelos saudáveis, favorecendo inclusive o nascimento e fortalecimento de novos fios de cabelo. Mas, se você deseja alcançar mais benefícios, o tratamento completo é de 6 meses. Agora, se por algum motivo você fizer o tratamento e não ficar satisfeito, é que eu acho um pouco difícil, pois o Lumi Hair é muito bom e tem ajudado milhares de pessoas a restaurarem a saúde de seus cabelos. Fiquem tranquila, pois o produtor, gente, ele oferece 30 dias de garantia. Então, vocês podem estar ligando através do site oficial, que eu deixei o link aqui embaixo, estar solicitando o seu reembolso. Gente, lembrando que o reembolso só é possível se vocês adquirirem o Lumi Hair original através do site oficial. Então, tenha muita atenção onde vocês vão comprar o Lumi Hair. Como eu havia falado anteriormente, o Lumi Hair não é vendido em site de terceiro através do site oficial e eu já deixei aqui embaixo na descrição para estar te ajudando. Então, é isso. Eu fiz esse vídeo hoje para estar tirando todas as suas dúvidas sobre o Lumi Hair, para confirmar a eficácia do Lumi Hair. Ele funciona, ele vale a pena, ele é bom. Espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E se você ficou com qualquer outra dúvida, eu te convido a deixar as suas dúvidas aqui embaixo, que eu mesma vou estar te respondendo. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado. E se você vir fazer o tratamento com o Lumi Hair, eu desejo muito que o Lumi Hair te ajude sim a estar restaurando a beleza e a saúde dos seus cabelos, pois você merece. Até mais!